Alceu, eu vi que você se emocionou quando passou a imagem do Paulo Rafael, que durante anos foi o teu braço direito ali. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Paulo Rafael na tua busca pela sonoridade, Alceu Valença. Paulo Rafael, ele é de Caruaru. Meus irmãos também são de Caru, pertinho de São Beto. Ele tinha uma... Na infância dele, ele ouviu as coisas da terra como eu ouvi. Banda de Piffo, tudo isso ele ouvia, sabe, lá. Mas como ele vai ficando adolescente, o adolescente teria que ficar ouvindo rock and roll, só isso, entendeu? E aí ele entrou nessa daí, sabe? Até que quando ele começou a tocar comigo, teve um dia que ele gostava de Yes, não sei o que lá, e eu digo, ô Paulinho, mais Yes, mais No, mais No do que Yes. E mais Caruaru do que Londres. Brincando. Tá, então eu digo, ô Paulinho, volte ao seu tempo de criança, volte para Caruaru, que agora eu vou te chamar de Paulo Caruaru. E daí em diante, você ouça as coisas da nossa cultura para você colocar nessa guitarra. E dessa maneira, ele começou a pegar um estilo totalmente diferente de todo mundo, entendeu? Que ele usava a guitarra genialmente, maravilhosamente, mas, digamos, a timbragem de uma guitarra que parece uma coisa totalmente... Brasileira. É, não, a dele é brasileira, muito brasileira, tá? Agora, vem cá, o que eu estou colocando sou eu, eu não quero obrigar ninguém, cada qual tem o seu gosto. Agora, por amor de Deus, ninguém faz a minha cabeça, nesse sentido aí. Tentaram, muita gente tentou, ah, quando eu fazendo o disco, não vou. E, aliás, eu me rebelava o tempo todo. Por exemplo, o disco meu que mais vendeu, depois é que eu soube. Porque, olha só, velho, eu recebi tanto prêmio, e eu não sou uma pessoa organizada, sabe? E, então, o que é que eu diria? Eu falava para as pessoas que trabalham comigo. Se eu, uma crítica sua, que era da Veja, né? Naquela época, eu dizia, manda para a mamãe. Elas fizeram um verdadeiro museu sobre o seu, sabe? Então, lá tem prêmios que eu saí ganhando, muitos. E um disco desse aí foi o mais vendido, né? Desde que 200, 2.500 milhões de discos. E eu não sabia nada disso. Aí, o que acontece, rapaz, é que foi o disco Cavalo e Pau. E esse disco era comum, usual, você fazer 12 músicas. Eu fiz oito. Fui entregar o disco, o Mazola, Marco Mazola, aceitou o disco. Aí, o povo do comércio, sei lá, das vendas, disseram, ah, não, tem que fazer mais quatro. Eu digo, nada, o disco está fechado. Tudo eu faço como se fora um filme. Mas, Paulo Rafael, você sente saudade do Paulo Rafael? Mas demais, cara. O meu maior amigo que eu tive, porque a gente passou oito... Peraí. Não foi oito, não. Quarenta e oito... Quarenta e oito anos tocando junto, entendeu? Mesmo até quando eu fui para a Europa, o Paulinho foi também, entendeu? É o meu irmão, total. Uma saudade incrível. Então, vamos te ver com o ponto de vista chinelo.